Chegou a nova máscara alongadora Avon Supreme, com tecnologia Agnextent. Alonga e nutre. E evita a queda dos cílios, porque é muito fácil de remover. Você aplica e tira sem medo, mantendo a força do seu olhar. Avon Supreme, para quem enfrenta o mundo, olhando pra frente. Avon, a número um em maquiagem no Brasil.